Fala, meu povo! Aê! Meu Deus do céu, o que está acontecendo no Game of Thrones na timeline? O que aconteceu? Além de quarentena, voltamos no tempo? Não, calma, vou explicar direitinho o que está acontecendo nesse canal. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo se você ama Game of Thrones, ou pelo menos a trajetória de Game of Thrones na sua vida. Se você sente falta desse conteúdo maravilhoso nas televisões, de uma forma que te emociona, explode sua mente, fazendo você ficar com raiva, com ranço, com um monte de coisa ao mesmo tempo, né não? É sim, Game of Thrones, sem dúvida, deixou várias emoções nos fãs. É o primeiro vídeo de você com cabelinho novo, né? Pandamente cansou. Na verdade, Pandamente pediu para eu cortar o cabelo dele, aí eu falei, para não fazermos isso toda semana, vou cortar tudo. E aí cortei o cabelo dele em casa. Mal ela sabe que vai ter que fazer isso toda semana. Bom, a gente, como vocês muito bem sabem, anunciou logo depois que terminou a oitava temporada e última de Game of Thrones que a gente daria início a um clube do livro. E nós estamos fazendo esse clube do livro, ele completa agora em junho, junho de 2020, ele completa um ano. E nós estamos na leitura atual do quarto livro de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Está quase acabando o que tem. A gente espera aí que nessa quarentena, George Martin se dedique e termine logo essa história, porque olha que ansiedade. Olha isso, bom. Mas a gente decidiu agora, que a gente já está quase... A gente passou da metade do quarto livro já. E a gente falou, cara, eu acho que já é um bom momento para a gente começar uma série no canal de livro versus série. Foi uma coisa que a gente prometeu lá no início, quando a gente decidiu ler depois e tudo. Mas a gente falou, em algum momento a gente vai falar das nossas impressões sobre os livros e a série Game of Thrones. É que esse conhecimento não pode ficar travado dentro da nossa cabeça, né? A gente tem que botar isso para fora. E vai ser um projeto, vão ter vários episódios, a gente vai trazer várias visões nossas. E esse vídeo, na verdade, é uma apresentação dessa nossa ideia, até porque a gente sente que precisa se comunicar não só com a galera que está no Clube do Livro, mas com a galera que nos segue desde Game of Thrones até agora. Sim. Então, a gente acha justo criar esse conteúdo para trazer esse conhecimento, abrir uma nova discussão e abrir novas possibilidades de livros que acontecem aqui nos comentários do vídeo. Sim. A gente está muito feliz com o Clube do Livro. As discussões são muito boas. Tem muita gente que já leu, que está relendo com a gente. Muita gente que está lendo pela primeira vez. Muita gente que não assistiu a série, que está só lendo os livros com a gente mesmo. Cara, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. A grande ideia da gente ter esperado a série terminar para ler os livros depois era principalmente para que os livros não influenciassem o nosso julgamento com a série. Porque a gente via como era pesada a relação da galera com essas adaptações, né? De determinados acontecimentos muito importantes a ausência de alguns personagens mudança do destino de outros personagens e a gente via como isso incomodava muito os fãs de Game of Thrones. A gente falou, cara, a gente não quer fazer parte do ranço. Isso. A gente quer ter uma experiência completa com a série interpretando os acontecimentos da série só e aí quando acabar, a gente começa a ler os livros para ter uma outra experiência. E realmente, assim, está sendo uma outra experiência, né? E a gente também decidiu não ter ranço lendo o livro. Sim. Que é importante também. Porque quando... Pô, a gente vai dedicar um tempão. Vai fazer um ano que a gente está dedicando lendo o livro. Não adianta nada eu ficar nutrindo dentro de mim um sentimento de nossa, como a série estragou isso aqui. Tipo... Não, que felicidade que agora, depois de ver a série inteira, eu estou tendo a oportunidade de ver uma outra história. E realmente acontece muito isso, né? Acontece porque tem muita coisa que a gente vê, por exemplo, no livro que existe um tempo ali indiscriminado, realmente. O criador, o George Martin, ele... É dele. As folhas são dele. As descrições são dele. Então ele tem o tempo dele ali. Ele não tem que contratar uma equipe para nada. Ele não tem que montar uma superinstalação para nada. Ele simplesmente está sentado na casa dele escrevendo e mandando os capítulos para a editora que imprime, distribui e vende, sabe? É muito exato esse processo dele. E é engraçado que depois de ler, a gente conhece um pouco do George Martin de entrevistas e tudo isso. mas lendo, a gente conhece muito da personalidade dele. É. Porque tem alguns personagens que ele fala como se fosse ele. É. A gente sente que ele está mais à vontade escrevendo aquilo ali. E ele muda de jeito de falas para cada personagem. Porque, para quem não sabe, cada capítulo do livro é a visão de um personagem. Sim. Então, assim... Pelo menos nos primeiros três livros, né? No quarto, isso muda um pouco. Ah, mas ainda é. Ainda é. Sobre os olhos de um personagem. Sim. Existe uma narração sempre no capítulo, né? E a narrativa muda. A gente tem os pensamentos dos personagens e a primeira coisa que a gente observou assim que a gente começou a leitura foi que esses pensamentos complementam muito a narrativa e fazem com que a gente não precise de determinadas ações. Porque como eles estão pensando, a gente já sabe o que eles fariam e o que eles estão fazendo. E isso traz para mim ainda com muita força o quão deve ser difícil você pegar uma história como essa que lida com personagens tão diferentes. como, por exemplo, você tem... E eu acho que os títulos das famílias, os lemas das famílias, acaba sendo uma forma dele disfarçar essa diferença tão enfática. Quando você pega o norte, por exemplo, e você vê o perfil desses personagens, o perfil do estilo de vida deles, como eles enxergam, o que é família para eles, o que é guerra para eles, o que é fome para eles, é diferente do sul. A forma que eles lidam, eles não têm agricultura no norte, porque é gelo no chão o tempo todo. Então a forma que eles lidam com o alimento, as coisas que eles consomem, é muito diferente da galera do sul. Eles são muito mais acostumados a perder coisas. Exato. Existe esse hábito realmente de perder, o hábito deles estarem muito distantes, das pessoas não se importarem muito com eles, das pessoas não se meterem muito na vida deles, e deles também não se meterem na vida dos outros. Então quando você vê esses personagens se espalhando pelo continente de várias formas diferentes, e interagindo com situações que eles nunca estiveram acostumados, precisa de um desenvolvimento ali. E a série não tem esse tempo, o tempo que o livro tem. Por exemplo, quando a Sansa está numa situação muito complicada, a gente ouve os pensamentos dela, e a gente já compreende o que ela está sentindo. Na série, a gente fica vendido com o rosto do ator. É aquilo ali, se ele não passar para a gente o que ele está sentindo através do olhar, a gente não consegue sacar. E às vezes o ator passa essa emoção para algumas pessoas e para outras não, né? Mas os pensamentos da Sansa realmente é algo assim... Nossa! Fazem muita falta. Eu acho que de tudo que eu sinto falta hoje, lendo o livro, é dos pensamentos, de todos os personagens. Isso muda. Eu acho que isso transforma a nossa forma de enxergar a trajetória deles. e de algumas pequenas aventuras aleatórias. Eu sinto muita falta disso. E o George Martin, como bom mestre de RPG, ama uma aventura medieval aleatória. O público-alvo foi esse. Exato. Ele era fã de Tolkien, e aí ele resolveu escrever uma história mais política, baseada no universo fantasioso. Então o público-alvo inicial dele era jogador de RPG. E eu sinto muito essa ausência na série, porque eu acho que... A gente sabe que Game of Thrones se transformou e virou um grande fenômeno na quarta temporada. Então as três primeiras temporadas elas são muito maçantes para o público geral. Elas são mais lentas, a narrativa é mais detalhada. A primeira temporada... Gente, o primeiro episódio da primeira temporada é gigantesco. De tanto conteúdo que eles te dão ali, de tanta informação, eles vão do ponto A ao ponto B muito extensamente, extensivamente ali. E isso cansa muita gente. A gente sabe que a HBO transformou o Game of Thrones num produto comercial depois da quarta temporada de fato. Isso é quando ela começou a dar dinheiro para o canal. O meu apego às três primeiras temporadas e à escrita do George Martin vai ficar aí nesse âmbito sempre. E vocês vão ver nos próximos vídeos dessa série. o quanto ele tem um cuidado com a narrativa, o quanto ele descreve coisas, o quanto ele se preocupa em explicar aonde a gente está no mapa, qual é a relação de um personagem com histórias impactantes daquele universo. Ele traz isso através de canções, ele traz isso através de conversas numa taberna, ele traz isso através de uma conversa com dois, três personagens andando de cavalo por uma floresta por 15 páginas e conversando. Então são detalhes assim que no livro a gente não tem. Tem capítulo que é só pensamento. Na série a gente não tem, desculpa, eu falei que no livro a gente não tem. No livro a gente tem um monte. É, a gente tem um monte. Mas capítulos que são só de pensamento são completamente cortados da série. É, não existe. Não existe uma ideia para retratar pensamento, cara. Isso faz muita diferença. E cara, vou te dizer que todas as adaptações são assim, porque The Last Kingdom tem pensamentos das crânicas saxônicas e não tem na história. Não tem. His Dark Materials tem pensamentos da Lyra também no Fronteiras do Universo e não tem na série. É, Vikings eu sei que são escritos de Ragnar Lothbrok, de lendas e tudo mais que, enfim, tem fatos históricos que narram ali a história. A maioria das adaptações, principalmente de livros, assim, não utiliza a versão pensamento, né? E isso faz muita, muita, muita falta para a gente. Ah, outra diferença também é que é muito mais agressivo. É. O livro é muito mais agressivo. Porque a gente tem que lembrar que os acontecimentos, a idade muda de todo mundo, então os acontecimentos de todos os Starks, eles são muito mais crianças. Com certeza. E isso torna uma realidade muito mais agressiva porque era uma época muito mais agressiva. É. E a forma deles lidarem com todos os acontecimentos deles também é muito diferente da série. Porque quando você vê uma atriz como a Maisie Williams fazendo a Arya Stark, é uma criança. Ela começa a série uma criança, de fato. Ela termina uma menina adulta, mas ela começa criancinha piquitita. E eu acho que é muito difícil para uma produção também lidar com coisas tão sérias assim, né? Com crianças num set de filmagem. A gente sabe, por exemplo, que o ator que fez o Robert Arryn, o filho da Lisa Arryn, ele não via. Porque ele era muito criança, então ele era proibido de ver o próprio trabalho. Ele foi ver depois de adulto. Então é muito complicado assim, você fazer determinadas adaptações. Eu já considero um privilégio a gente ter vivido numa época que passou o Game of Thrones. Não me importa com o final, o Panda também, enfim, não se importa com o final. A gente acompanhava só a série e a gente curtiu a história do jeito que foi. Vocês sabem que a gente não tem nada a reclamar mesmo. Mas, hoje, com o conteúdo complementar, eu fico pensando como deve ser difícil, sabe, você estar desse lado assim, de pegar uma obra tão complexa como a do George Martin e tentar transformar aquilo num conteúdo audiovisual. É muito difícil porque é muito dinheiro envolvido. E tem muita gente pra convencer também, né? Por exemplo, tem muitas cenas pesadas de nudez que não tem na série. Não tem no livro, quer dizer. Tem na série pra caramba e isso atraiu muito as pessoas pra assistir. Mas fica muito no imaginário, né? Por exemplo, a gente sabe no livro que o Mindinho é dono de algumas casas noturnas, casas de mulheres, mas isso não é explorado no livro de forma nenhuma. É só uma menção sobre uma das coisas que ele faz. Mas, tipo, agora o Tyrion tem muitas cenas que não tem na série. Exato. Ele é um cara libertino, mas no livro é mais pesado a narrativa dele sexual, assim, né? Mais apelativa. É, o Tyrion e mais alguém também que a gente... Ah, mas personagens que não apareceram. Por exemplo, a filha do Dora Mattel. É. Nossa, os Mattel, gente. Então, Dorn vai ter que receber um vídeo próprio porque é um caso à parte, assim, não tem nem muito o que falar. Gente, Dorn é caramba. É sensacional. Bom, o que a gente quer fazer com esse vídeo aqui é convidar vocês pra participar dessa jornada que a gente decidiu começar aqui no canal de fazer esses pequenos comparativos de livro versus série e não é um comparativo técnico. É importante que vocês saibam disso. É um comparativo de fã. Como foi a minha experiência com o casamento vermelho na série? Como foi a minha experiência com o casamento vermelho no livro? E... Como foi a minha experiência com a jornada do Jon Snow como Lorde Comandante da Muralha na série? e no livro? É muito o nosso ponto de vista sobre o desenvolvimento dos personagens. O desenvolvimento de algumas cenas e alguns acontecimentos importantes. A gente acha legal trocar com vocês sobre todo esse conteúdo porque é um dos conteúdos que a gente mais ama de fato até hoje. A gente prefere guardar só boas energias sobre os conteúdos que a gente acompanha. Principalmente fazendo vídeos e lives aqui no canal porque como vocês sabem existe uma dedicação profissional nossa então longe de nós querer criticar qualquer tipo de profissional que trabalha com o conteúdo e eu espero que vocês venham com a gente nessa jornada. Toda semana a gente vai ter um vídeo livro versus séries de Game of Thrones aqui no nosso canal. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira. Toda terça-feira, então. Tá decidido. Sim. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Comenta aqui com a gente se você já leu os livros se você acha que é legal esse tipo de discussão de fazer livro versus sério. Qual discussão você acha que tem que ter? Isso. Traz os temas e a gente faz os vídeos aí nas próximas semanas para vocês. Beleza? Beleza. Beijos e até a próxima. Ah, e para saber mais sobre o Clube do Livro o link está aqui na descrição. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.